Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser bem diferente, né? Tô aqui deitada, mas eu não acordei agora não, gente, pelo amor de Deus. Eu acordei às 7 horas da manhã. Já tomei banho, lavei até o cabelo, tá secando. Mas sabe aquele dia que você acorda sem ânimo, pra nada? Nem fiz o almoço ainda e já vai dar 10 e meia, gente. Tá dando tudo errado hoje. Tô com um pouco de dor, não sei se vai ser o dia que o Arthur resolveu vir ao mundo ou não. Mas se for, vocês vão ver aí no decorrer desse vídeo. Mas eu vou levantar... Gente, a minha filha tá brincando lá no quarto. Sério, eu não comi nada ainda hoje, eu não tô muito bem hoje. Sei lá, eu tô num... Sabe aqueles dias que você tá triste e parece que não tem motivo, mas você... Só quer ficar reservado no seu cantinho, tipo... Sei lá... Tipo, Deus, vem cá, me ajuda. E nem você mesmo sabe o porquê. Nesses últimos meses... É nove meses já que eu tô. Eu tô só esperando o Arthurzinho chegar. E eu tô muito triste. Às vezes eu tô bem feliz. Às vezes eu tô muito emotiva. Eu tô chorando demais nesse último mês. E eu não sei o porquê. Tá tudo bem. Tá correndo tudo bem. As malinhas tá prontas. Mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que... É um pouco de ansiedade. Um pouco de insegurança. Porque eu não sei se vai ocorrer o cesário mesmo. Se vai ser um parto normal. E eu tenho muito, mas muito medo de parto normal. Eu não sei porquê também. E também o que me preocupa é um pouco a minha pressão. Ela tá ficando um pouquinho mais alta do que o normal. Ela tá ficando tipo... Sempre tava dando 10, 10, 10. No máximo 11. E agora esses dias aí deu 13. E a médica mandou ficar indo no postinho pra... Dia sim, dia não. Pra verificar a pressão. Só que eu moro longe do postinho, sabe? Então desde então eu não fui mais. Inclusive hoje eu tinha outra ultrassom. E eu nem fui. Porque eu não tô bem. Eu tô com um pouco de dor. E eu não vou sair sozinha com dor. Mas se Arthur chega aí no meio do caminho. E eu tô só com a minha filha, né? Então eu não fui. Eu vou tentar remarcar. Porque eu tô com 38 semanas já. Eu não sei se Arthur vai ser de 39, ou de 40, ou de 41. Ou de 41. Mas é isso, gente. Eu vou sair agora acordar não, né? Eu vou sair da cama. Eu tava chorando aqui, sabe? Eu sou muito chorona, velho. Tipo, que merda. Eu odeio ser assim. Mas, ó, gente. Arthur não tá me deixando em paz. Ele mexe muito agora. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, gente. Ele tava mexendo agorinha. Aí ele mexe. Ele entra aqui dentro do meu umbigo. E fica muito doendo a minha barriga. Ó, eu acho que ele tá com fome. Que eu não consegui comer nada ainda hoje. Mas é isso, gente. Vamos na cozinha agora. Fazer alguma coisa pra o almoço. O Lucas tá trabalhando. E a minha filha tá brincando no quarto. Então daqui a pouco eu vou dar comida pra ela. Ela já comeu. Mas daqui a pouco eu vou dar almoço pra ela. E é isso. Vamos lá. Enfim, gente. Já levantei aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês agora aqui no espelho, ó. O tamanho da minha barriga. Ela abaixou bastante mesmo. Ó. Ó isso aqui, ó. Tá vendo? E eu tô com um pouco de dor. Meu até aqui, ó. Tipo, nas pernas, sabe? Assim. Na virilha. Pra andar até incomoda. Mas é isso. Vamos lá. Fazer alguma coisa aqui pro almoço. Vou mostrar a minha filha pra vocês, gente. Ela tá brincando no quartinho dela, ó. Cadê ela? Elô? Hã? Dá a mãe aqui. Oi, tô brincando lá. O nome dela é a Sarah. O nome dela. Aparece? Olha, o nome dela é a Sarah. Sabe? A Sarah gosta de nadar no colchão. Bem-vindo. Tchau, esperando o sininho da mamãe. Tchau, só falei que é só pra mamãe. Ó, eu pedi ajuda. E isso é o sininho. E, meu Deus doido, não sangue não, né? É uma boneca que sangra, mas ela não sangra, né? Tá bom, vou brincar. Vocês viram aí, né, gente? Ela tá brincando. Gente, a casa não tá tão por cento bagunçada hoje. Mas, sério, minha mãe veio lavar a roupa mais tarde aqui. Enfim, não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Eu creio que não seja Arthur vindo, né, gente? Mas vamos esperar isso. Seja feita a vontade de Deus. Não a minha, né? Seja feita a vontade. E aí, gente, eu tô um pouco melhor da dor, graças a Deus, eu tomei um prastamol Eu senti uma leve alívio, tipo, tava as dores aqui, tipo, na região das costas, sabe? E ele me deu um alívio, graças a Deus E eu já lavei a louça, gente, mas acabou que já tem louça de novo Que eu vou tomar suco e sujo aqui Vou fazer asinhas de frango, gente, ó Vou fazer asinha, ó Asinha, arroz, feijão, macarrão O feijão já tem Vou mostrar pra vocês agora como é que tá mais ou menos aqui minha cozinha já Aqui é feijão preto, eu fiz ontem e sobrou esse daqui, ó Aí eu tô fervendo pra almoçar Aí agora eu vou fazer arroz Vou pegar logo a panela Tinha pouquinho a louça, tá, gente, ó Aí agora tinha frango aqui, eu vou comer com arroz Mas tem que lavar a panela E aqui é a asinha que eu vou fritar daqui a pouco E aqui é o negócio do suco, eu vou tomar suco e acabou Aí agora eu vou pôr a água pra pôr o arroz no fogo E enquanto o arroz fica pronto eu vou comer alguma coisa E é isso Falta limpar o fogão, mas eu vou limpar depois que terminar a comida Tomar esse suco aqui de uva E é assim, gente, tá vendo? Só falta agora varrer o chão E arrumar a sala Mas a sala não tá bagunçada É mais brinquedo mesmo da Elô E daqui a pouco eu já deixo ela no esquema e já era E já vai dar onze horas já, gente Acho que onze e meia já tem acabado todo o almoço Eu vou almoçar e minha mãe vai lavar a roupa comigo E depois eu vou deitar Bom, gente, já aqui já fiz o frango Coloquei bastante corante até Mas tá temperado já, agora eu vou começar a fritar Já limpei a pia de novo, ó E aqui eu já fiz o arroz, ó Arroz branquinho mesmo Pra comer com feijão preto, acho que só combina arroz branco E agora eu vou começar a fritar o frango E bora lá Ó, gente E agora eu tô fritando no fogo baixo E é isso, daqui a pouco eu nem pra almoço Então, gente, acabou que eu nem gravei mais pra vocês, né? Mas, ó, já prendi o cabelo Tava muito calor Tirei a blusa de cima do vestido, gente, ó E já almocei E referente a dor que eu tava sentindo Ela deu uma melhorada muito até Eu tomei remédio, como eu falei pra vocês E a minha mãe chegou, era meu dia e meio Lavou todas as minhas roupas que tava suja E almoçou comigo E foi embora pra casa agora Agora são 14 Deixa eu ver São 2h30 14h30 E minha mãe também lavou a louça após almoço E meu esposo chegou Varrou a casa pra mim Então todo mundo me ajudou hoje Agora eu vou deitar um pouco Porque eu tô com um pouco de dor de novo Tá vindo de novo aquela dor levinha, sabe? Acho que é contração de treinamento, não sei Mas eu achei que é Arthur vinha hoje Mas é alarme falso por enquanto Bora esperar aí mais uns dois dias Lembrando que dia 15 Quarta-feira eu tenho que voltar no médico Pra ver se eu consigo marcar a cesárea Em nome de Jesus Ele tem que esperar, gente, aqui dentro Espera, Arthur, por favor, tá? Opedece a mamãe Vou mostrar pra vocês como que tá a pia, gente Como é que ficou a casa e as roupas tudo lá Gente, minha mãe lavou a louça após almoço Só falta eu secar e guardar Mas eu vou deixar aqui um pouco escorrendo Porque hoje tá quente Então meu que vai secando automaticamente sozinha E aqui, gente, só sobrou arroz, ó Mas a gente já almoçou Acabou a carne e acabou o feijão E a mesa tá arrumadinha assim, ó Porque a gente almoça, né? Aí minha mãe já lavou tudo Limpou tudo Ó, gente, aqui foi o que sobrou Ela lavou a louça e já pus tudo no varal E a casa tá assim Meu marido limpou o chão, gente, ó Limpou tudo, ó Limpou o sofá Tirou os brinquedos da minha filha Ó, tá vendo? Ó O que tá bagunçado é o quarto da Elô Mas eu vou arrumar depois Bagunçado não, né? Os brinquedos delas que tá bagunçado Mas, ó, gente, tá bem arrumadinho Tá vendo, ó? Graças a Deus por isso Que eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida E eu pus a roupa aqui, gente No varal da frente Porque Seca mais rápido Ó Tá vendo? Aqui é o terraço da frente Porque lá atrás na área Demora muito a seca a roupa, gente Então eu aproveitei e coloquei assim, ó Coloquei até aqui no portão também Olha isso aqui, ó Tá vendo? Porque Na minha casa demora muito a seca a roupa E tem esses daqui, ó Que eu tirei Tô esperando Esquentando um pouquinho mais De sol na cadeira E dá pras três horas Eu vim roubar essas roupas pra guardar E aqui ficou as roupinhas gelou E é isso, gente Tudo arrumadinho, ó Vai lá pras quatro horas Eu tiro esse pano do portão Que a mão foi trabalhar Então quando ele chegou Eu já tenho tirado E é isso E é isso, gente Como eu mostrei pra vocês Não consegui gravar muita coisa, tá? Mas aqui tá muito quente hoje Vou mostrar o sol pra vocês verem, minha gente Olha isso Ó O sol tá muito, muito quente mesmo Mas a minha mãe lavou a roupa Eu enxaguava Colocava no varal junto com ela A gente almoçou E agora eu vou tentar um pouquinho, gente Porque Aqui a Arthur tá bem Ó A barriga tá bem decidinha Mas não é hoje Não foi dessa vez Eu espero que ele espere A cesárea, tá? Mas é isso, gente Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever Se não for inscrito E me acompanha aqui, gente Pra ver o nosso Arthurzinho Chegando aí Firme e forte Com saúde E tchau, tchau